Eu tenho uma pergunta em relação à exposição da vida pessoal, né? Hoje, enfim, as pessoas começaram a postar suas fotos, do que fazem, onde vão, a dar check-in em lugares, eu cheguei aqui, eu fui ali, e depois, acho que o pessoal começou também um pouco a repensar. Quanto que eu quero mostrar da minha vida? Quanto que eu não quero mostrar? Nessa pesquisa, você conseguiu observar isso? Por exemplo, os jovens querem abrir suas vidas e não estão pensando nisso, ou estão saindo do Facebook porque já não querem contar tudo para a tia, para a avó, para um vizinho que está todo mundo lá. Qual que é esse comportamento em relação à exposição da vida pessoal? Sim, parece sim. O Facebook está envelhecendo no que diz respeito à média de idade dos seus usuários, mas isso não faz com que os jovens se exponham menos, isso faz com que os jovens se exponham em outros lugares. Então, o Snap, o Instagram, as redes sociais, os grupos de WhatsApp são caminhos mais privados, se é que dá para falar de privacidade nesse sentido. O que a gente entendeu é que a relação com a privacidade mudou muito. Antigamente era um escândalo se saísse uma foto de uma menina, de alguma maneira, que de alguma maneira ela entendesse que comprometesse, ela se mudava de cidade, cenas de sexo, coisas desse tipo. Hoje em dia, esse público aceita isso de uma maneira mais natural. A relação com a privacidade tem tudo a ver com a sua visão de exposição. Então, eles não se expõem em determinados grupos, mas se expõem em outros. É, só deixando claro que eu acho que você se referiu a nudes, esse tipo de coisa, continua sendo um crime o cara tirar uma foto e botar na rede. A diferença é que muitas vezes é crime quando não é consentido. Mas muitas vezes as pessoas não ligam. Não, eu não estou contando para você que você sabe melhor que eu. Claro, claro, claro.